Esse é um sapato muito usado em festas juninas. Escolas, rainhas costumam usar para os grandes eventos, as grandes apresentações. E quem fabrica é o seu Feliciano, que está aqui ao meu lado. Ele já tem mais gente de 30 anos que mexe, que trabalha com sapatos. E com festas juninas já são mais de 10 anos. Conta pra gente como que começou essa fabricação, por que o senhor foi fabricar agora para as escolas, agora não, já há muito tempo, 10 anos aí, para as festas juninas, para as rainhas, as escolas. Conta pra gente, seu Feliciano. Na verdade, há mais de 10 anos atrás, eu fui procurado pelas juninas para fabricar esses calçados. Porque a dificuldade hoje de profissional praticamente na praça já não existe mais. É muito pouco, segundo o que tem. Então é um trabalho que eu faço, eu faço com carinho, eu faço com amor. Para mim é até uma diversão também, né? E eu fico muito satisfeito quando eu vejo o meu trabalho sendo apresentado para o público. E conta pra gente como funciona esse processo. Porque pra chegar aqui, passa por um processo. A gente pode acompanhar, inclusive a gente vai colocando as imagens agora. E o senhor vai falando pra gente como é esse processo até chegar a essa belizura aqui, né? Ficou muito bonito. É um sapato bem firme, forte. É, primeiro é o seguinte, primeiro a gente vai pra matéria-prima, né? A matéria-prima e a gente compra ela em metro, né? E tira os moldes, tira os moldes e começa a desenhar o calçado todo, né? E a gente faz primeiro o croquete, né? Que é uma prova que a gente faz pra ver se o calçado ficou no ponto. Aí depois disso aí, quando tiver tudo no pontinho, aí a gente vai, tira o restante dos moldes e começa na parte da fabricação. Primeiro é o corte e o último é a parte do solamento. A gente pôde ver aqui, né, que o senhor tava fazendo. O senhor colou, fez a costura. É, exatamente, né? Que é a parte que a gente cola. Primeiro a gente corta, costura. E no final que é a parte da montagem, que é já pra colocar o solado, que é a parte final. E o senhor não fabrica só para Tocantins, o senhor fabrica para outros estados também, não é verdade? Ah, tá. É verdade, sim, né? Inclusive, né, esse ano mesmo, né? Esse ano eu fabriquei menos, né? Porque, assim devido também, a mão de obra também tá difícil, né? Mas deu pra me atender ainda uma parte do Maranhão, Pará, Brasília e Mato Grosso. E Palmas também, que é Palmas eu não deixo não, porque é a minha cidade, né? Tem que atender também. E deu pra ganhar um dinheiro aí, bom, ou como que o senhor avalia esse ano? Diga assim que é um décimo, né? Mas deu pra me atender ainda uma parte do Maranhão, Pará, Brasília e Mato Grosso. E Palmas também, que é Palmas eu não deixo não, porque é a minha cidade, né? Tem que atender também. E deu pra ganhar um dinheiro aí, bom, ou como que o senhor avalia esse ano? Diga assim que é um décimo terceiro, né? Que é um décimo terceiro. É, a gente dá assim pra gente ganhar assim um dinheirinho todo, né? Mas o melhor de todo, né? O dinheiro é lógico que é bom, né? Mas o melhor de todo é a satisfação. Quando eu vejo o trabalho final. Aí isso aí que é o meu maior pagamento. O senhor tava me falando que é design também. O senhor desenha sapatos. O senhor tira essas inspirações de onde? Ah, tá. Ah, eu desenho assim o calçado, né? Normalmente é o seguinte. Eu durmo, quando eu acordo, parece que eu sono em alguma coisa assim, tudo. Eu começo a arriscar e dali sai alguma coisa. E sai um sapato, né? E hoje pra gente desenhar um sapato, não tem nenhuma dificuldade, não. Não tem nenhuma dificuldade, não. A gente sabendo já todo o esquema direitinho, pra mim eu não tenho nenhuma dificuldade pra isso, não. E além disso também, eu fabrico também. Eu faço também calçado ortopédico, né? Pra gente que tem problema nos pés. Aí eu fabrico também um calçado ortopédico. O senhor é um verdadeiro artista. A gente acompanha, vê as juninas se apresentando, muita gente não imagina, né? O trabalho que tem por trás de a fabricação de um sapato, de um vestido que a gente já mostrou aqui na tela do SPT. Então, hoje a gente conheceu o senhor Feliciano, que fabrica aí os sapatos de festa juninas, que faz toda a diferença na apresentação, no show do senhor Feliciano. É, exatamente. E aproveitando com vocês aqui a oportunidade, quero convocar, convidar a população palmense para prestigiar o nosso arraial da capital. Sábado agora vai ter apresentação, mais apresentações todas, né? E vamos aplaudir, porque essa turma a gente deve bater palma pra eles, né? Que trabalha com os organizadores das festas juninas, né? E os brincantes também, que eles se doam tudo. É uma maravilha, é um espetáculo, muito lindo. Quem já viu, gostou e gosta muito. É muito bom. E é com esse convite do senhor Feliciano que a gente fica por aqui e eu volto com você aí no estúdio. Ah! Olha aí de volta com o nosso Arraiada Capitá, com o povo na TV especial, direto aqui do Tablado. Tá tudo bem por aí? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não me largue de mão, né? De volta depois de ver uma história bacana como essa aí. Já pensou, gente? Isso aí, olha, o sapateiro que teve uma boa ideia. Isso é muito importante, né? Tchau, tchau.